E aí As empenhas reais Andinhas negra Mr.Holiday na casa E aí É preciso saber Mr.Holiday e doação Queria fechar a bojo e levou pro dimensão Abri bojo e fecha a televisão Com trazer mensagem que divulga na ex-nação Que não te anufragode na sangue sem noção Minha verdade é que te escondite Minha sombra te refletina Que esperam-te no Egito Se vou entrar lá dentro Minha nome está bem esculpito Bem esculpito Bem esculpito Minha voz de revolução Vou procurar um líder Solução para os problemas Quando tens a ida Esse rei é de se quer poder destruir-me Que me guiado para o lado Vou ficar no meu caminho Um passado lado que é meu Alarque Expo ser negra Te tramo sonho Mas que te tramo Minhas sonho Putando a mami saber que Me é real Mais real do que Madrid Não é que é meu capitão Reers para a bala 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 Banda, rehearse pa' tu de banda Da' viver sem tema é nada Quei das meninas se ponte a mo' espada Onde te trazer verdade pa' luz Moda zinha no me soule Meca tem medo des bocas suja Me concha esse pé de gole Esse tema na memos mimam onde cara Me concha as fotos, esse tema onde cara Nem a cara se que te fala Nem a costa esta spada Esse creio é em amor Mantem mantem sem todli na mão de gordo Quem creio é homem na top Mantem mantem sem todli na mão de gordo Sempre, sempre, sempre é o ilimito Não quer tocar onde é Da' uma nota de caminhar De cima d'água de uma messia E é pu' morrer Se não vai passar, eu me dou um concerto Não te convido a Maria, não te convido a São Pedro Então dá-me a mim saber que é real Mais real do que em Madrid Nem a time é num dash Siga de quem é clube, Siga 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 Siga de quem é clube Então dá-me a mim saber que é real Mais real do que em Madrid Nem a time é capitão Mais real do que em Madrid Nem a time é num dash Siga de quem é clube, Siga 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 Real do que em Madrid Nem a time é capitão G1 x3 x4